Mais uma vez insiste o Corinthians, vai alugando o campo defensivo da portuguesa. Roberto Carlos, lançamento. Bruno César, Ronaldo tá impedido. Bruno César, rolou pra trás do balão, pra cima do Corinthians! GOOOOOOOL do Corinthians! Paulinho! Número 7, tabela bonita do Corinthians. Bruno César, rolou pra trás. Paulinho, por todos os ângulos pra você curtir. O primeiro gol do Corinthians da temporada. O primeiro gol do Corinthians do Paulistão, 2011. O primeiro gol de Paulinho, aos 11 minutos. Segurou ali o símbolo, veio comemorar com o torcedor, recebeu o abraço dos amigos. Um Corinthians! Paulinho, zero portuguesão. A inversão chega na esquerda, Roberto Carlos, pete correria. Vai pra cima do Paulo Sérgio. Foi bem demais, Roberto Carlos. Vem cruzamento, vem blanco. Ai, minha filha de moça com o Everton, joga pra escanteio. Início de temporada. O Roberto Carlos treinou a pré-temporada muito forte em Ituí e fez isso com o Olímpico! Gol do Corinthians! Gol Olímpico de Roberto Carlos! Aos 19 minutos do primeiro tempo, Roberto Carlos, além de vitalidade, tem muita categoria da bola parada. De pé esquerdo, meteu uma rosca. Teve o auxílio do Paulinho e subiu, abriu as pernas. Ali o abraço dos pentacampeões do mundo. Roberto Carlos, Ronaldo. Ronaldo, Roberto Carlos, o Corinthians faz o segundo. E é gol Olímpico do Pacaembu! Roberto Carlos, Corinthians, 2 portugueses a 0. Juscelet vacilou. Tomou dele, Ademir Sopa de pé esquerdo! A bola vai pra fora! O Ademir Sopa se lamenta. Ganhou um presentão. O Ademir Sopa, vamos ver de novo o lance. O domínio do Juscelet. Escorregou. O goleirão tava adiantado, sem contar que o Dodô estava do ladinho dele. Mas ele trocou de pé esquerdo. Pegou esse pé esquerdo, a gente vê na imagem ali o Dodô sozinho pedindo, né? Entrega ouro! Dentinho. Toca por dentro. Ronaldo recebe, faz a pinta. Ronaldo bateu pro gol! Esplodiu, vem cima do preto Costa. O torcedor do Corinthians canta no Pacaembu. O Ronaldo deu uma caneta no Ferdinand. Aliás, é a segunda caneta dele. Falta do Roberto Carlos, 2x0, Corinthians. Na área, Ronaldo também por lá, Juscelet. Roberto Carlos, pé esquerdo, vem bola na área. Pro Ronaldo, topo de cabeça, com o dentinho. A bola explodiu, o Nadra não entra. A tentativa de novo do Castan. Chegou como ponta esquerda, perdeu o lance. Corinthians chega. Corinthians quase marca o terceiro. Roberto Carlos. Aí o ponta esquerda, Leandro Castan. Tentou usar o calcanhar, foi esperto. Você vê de novo o lance ali, ó. Ronaldo, dentinho, preto Costa. A bola pegou na trave, depois o preto Costa chutou. Pegou no Ademir Sopa. E a sequência, a recuperação da portuguesa. O acir ganhou do Marcelo Cordeiro. Paulinho, rola pra trás. Pro Bruno César, pé esquerdo do Bruno César. O Bruno César que tem um apelido entre os jogadores de chuta, chuta. Ele recebeu, caiu no pé bom, né? E bateu, visando o ângulo direito do Everton. Nessa história do chuta, chuta, ele fez 14 gols no Campeonato Brasileiro com o artilheiro do Corinthians no ano passado. Ferdinando, desce a lusa. Everton, joga no Dodô. A condição é legal. Dodô recebe, ganha do zagueiro. Totô! De quadro, o Júlio César. O goleiro do Corinthians. Trabalha e faz bem ali a defesa. Agora o Júlio César tá esperto, pois a bola do richão, né? Repõe pro dentinho. O Alucerdo sobe, faz a falta antes de dar o toque de cabeça. Você vê de novo ali o lance, ó. Roberto dava condição. Dodô puxou pro pé direito. Tentou tirar do goleiro Júlio César, que trabalhou mais uma vez muito bem. Vai tentar de cruzamento. Vem bola da área, vem bola perigosa. Júlio César vai no soco. A segunda bola é dele. Mais uma vez de soco. O rebote do Glauber tentou empolgir e ia fazer um golaço. O Ralf comemora como se ele, Ralf, havia feito um golaço aqui no Pacaibu. Você vê de novo, ó. E agitou o Júlio César, que foi errado na bola, hein? Dominou ali o Glauber e ia fazer um golaço. E o torcedor grita. Ralf! Ralf! Ralf!